Me dá agora o helicóptero na casa do Fusca Queimador. Olha essa imagem que eu vou mostrar agora pra você, gente, o desespero do rapaz ali, ó. Olha a Fusqueta, ó, foi embora. Três carros pegaram fogo, achava que era só o Fusca. Queimou tudo. Três carros pegaram fogo nessa garagem. É uma casa que fica na Brasilândia. Pode botar exclusivo aí, é exclusivo da Record, é exclusivo do balanço, o nosso helicóptero que pega os flagrantes da cidade. O helicóptero da Record flagrou aí o desespero dos moradores que usam mangueiras comuns, baldes ali, ó. Agora a chegada do corpo de bombeiros, ó. O pessoal tentou, acho que o pessoal conseguiu apagar o fogo antes do bombeiro chegar, hein. Os policiais militares chegaram a fechar a rua, Rua José Maria Rebelo, onde o incêndio aconteceu e também, olha só, os policiais ajudaram a combater as chamas até a chegada dos bombeiros. Aí os bombeiros vieram mais pro rescaldo, né. Uma pessoa respirou muita fumaça, precisou ser levada pro hospital. Um dos veículos atingidos pelo incêndio é esse fusca, né, que ficou mais pra fora da garagem. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo atingiu o telhado de madeira da residência. A defesa civil foi chamada pra fazer uma vistoria na casa. E um laudo vai definir se os moradores podem continuar ali. A origem do incêndio ainda não foi divulgada. E olha, você sabe que o combo tem um fosca ali, você sabe que você anda atrás de um fosca, de uma combi, sempre tem um cheiro de gasolina gozada. Isso eu não entendo porque é um combo, sempre acontece isso.